Para esta exposição nós quisemos explorar o percurso que fazemos quando há uma mudança na nossa vida. Quando decidimos mudar alguma coisa, tanto a nível pessoal como a nível na nossa comunidade ou até mesmo a um nível mais global, nós decidimos dividir em quatro partes, sendo que a primeira parte é a parte da decisão, em que estamos mais introspectivos a pensar no que é que queremos fazer, o que é que queremos mudar. Na segunda fase é o arranque, é quando estamos a fazer tudo o que necessitamos para chegar até ao objetivo. Na terceira fase finalmente conseguimos fazer aquilo que queríamos e por fim, na quarta fase, começamos a assentar tudo, a assentar pensamentos, ideias, tudo o que essa mudança trouxe à nossa vida e a seguir a este percurso todo. De certeza que vai aparecer uma nova coisa que nós vamos querer mudar. Sim, porque esta journey, esta viagem, nós queremos arremeter não só para o nível pessoal, mas para o nível mais universal também. Acho que este percurso pode-se adaptar a muitas situações diferentes na vida de toda a gente. E deixem aberto porque não é nem positivo nem negativo, ou seja, se a tua journey estiver a ser tumultuosa, tu podes te identificar e se estiver a ser mais positiva também.